No Mini MBA em Finanças Empresariais e Fiscalidade Aplicada vai encontrar uma formação fortemente prática, muito orientada para as necessidades do mercado de trabalho. Este curso assenta fundamentalmente em três pilares. A análise e a interpretação das demonstrações financeiras, as finanças empresariais e a fiscalidade aplicada, no âmbito do IVA e do IRC. Quero agradecer muito o facto de estar a visualizar este vídeo. Sejam muito bem-vindos à Certeforma Escola de Formação Prática. Eu chamo-me Miguel Fragoso. Sou economista e contabilista certificado. Sou formador nas áreas de contabilidade, fiscalidade e finanças empresariais. Sou o formador do Mini MBA em Finanças Empresariais e Fiscalidade Aplicada. Um curso que lhe vai dar as ferramentas, os instrumentos, os conhecimentos para que possa enfrentar com a preparação adequada os desafios do mercado de trabalho. Na página da Certeforma, em certoforma.pt, em e-learning live streaming, podemos encontrar toda a oferta formativa que atualmente disponibilizamos em e-learning e live streaming. E em e-learning, aqui temos o Mini MBA em Finanças Empresariais e Fiscalidade Aplicada. Este curso é um curso de 50 horas e o investimento pode consultá-lo no site da Certeforma. Nós aceitamos que o pagamento possa ser feito em prestações. Poderá contactar-nos através do geral arroba certoforma.pt ou dos contactos telefónicos que estão no site da Certeforma para obter informações detalhadas sobre os cursos da Certeforma. O Mini MBA em Finanças Empresariais, ele apresenta-nos os seguintes objetivos. Ser capaz de utilizar a informação contabilística para análise da situação financeira e económica da empresa. Intervir com decisões fundamentadas para a melhoria do rumo da empresa. Solucionar questões do dia-a-dia da empresa em matéria fiscal, com enfoque na tributação sobre o consumo, ou seja, o IVA, e na tributação sobre os rendimentos empresariais, o IRC. Dotar-os formando-os dos conceitos, métodos e técnicas utilizados no domínio das finanças empresariais, de modo a potencializar a sua intervenção em decisões capazes de promoverem a melhoria da performance financeira das organizações. Conhecer as fontes de financiamento de curto, médio e longo prazo, e ser capaz de decidir quais as melhores ferramentas de financiamento para a empresa em diversos cenários. Ser capaz de utilizar e de aplicar técnicas de avaliação de investimentos reais, de modo a tomar as melhores decisões em benefício da empresa. Então temos o primeiro módulo do curso, que trata da contabilidade e demonstrações financeiras. O fundamental aqui é conhecer as demonstrações financeiras previstas no sistema de normalização contabilística, conhecê-las detalhadamente, e ser capaz de interpretar a informação financeira. O módulo número 2 é a gestão fiscal da empresa, o IRC e o IVA. O módulo número 3 é as finanças empresariais e a performance da empresa. Desde a elaboração das demonstrações funcionais para a análise, nomeadamente o balanço funcional, a análise do equilíbrio financeiro, dos rácios ou indicadores do estudo do equilíbrio financeiro de médio e longo prazo, a análise de vários indicadores para aferir sobre a rendibilidade dos capitais, as fontes de financiamento e depois a análise de investimentos, a avaliação de investimentos reais com os critérios de avaliação dos investimentos, nomeadamente o valor atual líquido, a taxa interna de rendibilidade, o prazo de recuperação do investimento, o índice de rendibilidade do projeto, vários casos práticos ao longo do curso. Uma formação fortemente prática, como são os cursos, da certa forma. Quanto aos destinatários, esta formação destina-se a todos aqueles que na sua atividade profissional precisem ou venham a necessitar de uma formação prática em análise, interpretação das demonstrações financeiras, das finanças empresariais, da avaliação de projetos de investimento e da fiscalidade da empresa, o IVA e o IRC. E assim, enfrentarem os desafios profissionais com a preparação adequada. Quando concluir o curso, ser-lhe-á emitido um certificado de formação profissional através da plataforma SIGU, que é a plataforma que as entidades de formação certificadas, como é a certa forma, terão de utilizar para emitir os certificados aos seus formantes. Este curso é constituído por 50 horas. Logo, este certificado é válido para efeito do cumprimento das 40 horas de formação contínua obrigatória, conforme o código do trabalho. Pode também consultar no site, a certa forma, o funcionamento e regras dos cursos e-learning. E fazer a sua inscrição através da ficha que disponibilizamos no nosso site. Como eu referi, a certa forma é certificada. Somos certificados em 13 áreas de formação. Este curso está no domínio das ciências empresariais, muito especialmente na área da contabilidade e fiscalidade. Quanto à sua inscrição após o envio da ficha, vai receber as credenciais para que possa entrar na plataforma de e-learning da certa forma. Fará o seu login, colocando o seu nome de utilizador e a palavra PASC, que lhe será enviada por e-mail. E, a partir daqui, pode entrar no curso no qual se inscreveu. Ou seja, no mini MBA em Finanças Empresariais e Fiscalidade Aplicada. E aqui está todo o percurso formativo que irá fazer. Videoaulas para a apresentação de todos os temas. Videoaulas para a resolução de todos os casos práticos. Materiais como apresentações, manuais. E no final de cada matéria, um teste de avaliação com questões de escolha múltipla. Temos a contabilidade e as demonstrações financeiras, o primeiro pilar do curso. Depois, a gestão fiscal, nomeadamente o IRC. A gestão fiscal, o IVA. E as finanças empresariais e a performance da empresa. Todo este percurso formativo, até chegar ao teste de escolha múltipla. Quando terminar o seu percurso formativo, terá de preencher um inquérito de avaliação à formação realizada por si. Ou seja, vai nos avaliar relativamente à qualidade da formação. E, a partir daqui, de todo o percurso formativo estar concluído, ser-lhe-á, então, emitido e enviado, através dos CTT, o certificado, através da plataforma SIGU, Mini MBA em Finanças Empresariais e Fiscalidade Aplicada. Quando iniciar o seu percurso formativo, vai percorrendo item a item, dando sempre por concluído um item para passar para o seguinte. E, assim sucessivamente. E, à medida que vai fazendo a formação, os itens anteriores ficarão disponíveis. Pode também fazer o download dos vários materiais para o seu computador, para que, no futuro, quando concluir o seu curso, ter toda esta informação para que possa consultar. O Mini MBA em Finanças Empresariais e Fiscalidade Aplicada é uma formação fortemente prática, full online. Pode fazê-la a partir de qualquer parte do mundo. A nossa plataforma está disponível para si 24 horas por dia, 7 dias por semana. Muito obrigado por ter visualizado este vídeo. Até breve. Até uma próxima oportunidade. E aí E aí E aí